E ae pessoal do canal NETv, beleza? Você sabe o que é uma cápsula do tempo? As cápsulas do tempo são recipientes especiais onde você pode colocar objetos e informações para serem encontrados em gerações futuras. E vou te falar que quando era pequeno eu já fiz isso, eu peguei uns bonecos que eu tinha lá que eu não gostava, enterrei no que estava ao lado de casa, onde eu morava, e pronto. Passando muito tempo depois, eu fui desenterrar, não achei mais, desapareceu. Depois foi tudo concretado, aí que lascou mesmo. Será que um dia essas coisas que eu enterrei quando era pequenininho vão estar lá ainda? Então é isso aí, vamos preparar essa cápsula aí e vocês vão acompanhar passo a passo, beleza? Vou começar apresentando para vocês os materiais que nós vamos usar na cápsula do tempo. Começando aqui por esse potinho plástico, onde vão os itens dentro. Depois, temos esses saquinhos aqui, que são fechados hermeticamente. Os itens vão aqui dentro, que vão depois aqui nessa caixa, e depois eu vou pôr essa caixa dentro de um outro saquinho também. Tudo, depois que estiver embalado nesse saquinho hermético, nós vamos colocar nessa sacola e fechar bem com essa fita. Essa tinta aqui, eu vou usar para marcar um pouquinho da parede, para a gente saber exatamente onde vai estar o item, e a gente não perder mais a localização, como já aconteceu no passado comigo. Esses são os itens que vão ser enterrados na cápsula do tempo. Esse fusquinho aqui, sou eu que estou cedendo. Então vamos registrar ele aqui, pode ver que ele está bem novinho, nunca foi usado, nunca ninguém brincou com ele. Olha aqui, ele é tipo um chaveirinho, ele é de metal na parte de cima, as portinhas não abrem, na parte de baixo é plástico, e o pneuzinho aqui também é de plástico. Agora vamos mostrar aqui os itens do Gustavo. São três bonequinhos do Minecraft, são três steves. Então temos, eles são de plástico, temos esse aqui, depois temos o steve sem armadura, e por último, esse steve aqui segurando uma TNT. Então todos também em perfeito estado. Então é bom a gente registrar, para depois ver daqui a 10 anos, como é que eles vão estar. Para finalizar, fizemos uma cartinha aqui, para explicar o que tem aqui dentro. Então está bem assim, de um lado está o que eu escrevi, e do outro lado está o que o Gustavo escreveu. Ó, cápsula do tempo. Meu nome é Marcelo Nieto, tenho 46 anos, e estou colocando nessa cápsula do tempo, uma miniatura diecast, de um fusca na cor vermelha. O carrinho está em perfeito estado, e nunca foi usado. Data de enterro que é hoje, 25 de 2 de 2020, e a previsão de abertura é 25 de 2 de 2030. Do outro lado da cartinha, o Gustavo escreveu as seguintes palavras. Cápsula do tempo. Meu nome é Gustavo Molinari Nieto, tenho 15 anos, e estou fazendo uma cápsula do tempo, junto com o meu pai. Dentro dela, eu coloquei três bonecos do jogo Minecraft, esse jogo marcou a minha vida. Data de enterro, 25 de 2 de 2020, previsão de abertura, 25 de 2 de 2030. E agora vamos preparar a cápsula do tempo. Vamos começar aqui com esse saquinho, que a gente fecha hermeticamente. Vamos colocar os três estibes aqui, depois o fusquinha. Importante tirar o ar, se não tirar o ar, não cabe aqui dentro. Vamos tentar tirar o máximo possível de ar, e lacrar o saquinho. Vamos ver se fechou. Fechou. Vou colocar um pouquinho de fita aqui, ver se resolve, se ele fica, vai ajudar aqui na conservação, para não entrar água. O perigoso é entrar água. Não entrando água, acho que vai ficar, os itens vão ficar bem seguros. Vamos colocar aqui dentro do potinho. Aí, coloca aqui. Pronto. E agora não podemos esquecer da cartinha, né? Vamos colocar a cartinha, vamos dobrar. E colocar também dentro de um outro saquinho separado. Caso o carrinho aqui comece a enferrujar, e a cartinha está junto, então vai ficar ilegível. Então vamos pôr separado. Pelo menos a gente sabe que está protegido por um outro plastiquinho, né? Pronto. Vou fechar aqui do outro lado. Aê! Creio que está bem protegido agora. Vamos ver se vai caber tudo aí, dentro desse potinho. Vamos colocar aqui. E a gente vai e fecha e traga o potinho. Agora, para garantir que o potinho fique bem fechado, vamos passar uma fitinha nele também. Agora vou colocar dentro de outro saquinho zip. para garantir mais um pouquinho. Vamos ver se cabe aqui. Acho que cabe sim, essa saquinha é grande. cobre. Vou tirar um pouquinho do ar. Para finalizar, vamos fechar aqui também com mais fita. só para garantir. Pronto, gente. Aqui está a cápsula do tempo, com os três estíveis, com fusquinha, com a cartinha, cada um no seu plastiquinho. Agora vamos colocar dentro desse outro plástico. É um plástico um pouquinho mais grosso que os saquinhos de mercado. Eu já olhei, ele não tem puro nenhum. Ficou esse pequeno, essa pequena trouxinha aqui. E vamos mandar a fita aqui para fechar bem. Bom, pessoal, vou dar uma amarradinha aqui. Só um nozinho de leve para garantir. Olha, ó. Vou dar mais um nó. E agora ele está bem fechado. Eu passei aqui, ó. Fita em todos os lugares dela. Não tem nada aparecendo. Agora eu e o Gustavo vamos ali na horta procurar um lugar para fazer o enterro da cápsula do tempo. Agora vou mostrar para vocês onde nós vamos enterrar a cápsula do tempo. que fica aqui, ó. Na hortinha de casa. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui fica a casinha da Pandora. E aqui fica a nossa hortinha. Nós temos aqui esse pé de amora. Temos pé de laranja, pocã, limão ou vice-versa. Que eu não sei qual ainda que não deu fruta. Mas vamos lá. Aqui nós temos um pé de boldo. Aqui nós temos acerola. Aqui os pés que eu te falei. Esse aqui não sei se é laranja, se é pocã, se é limão, se é laranja. Enfim, eu nunca sei. Aqui nós temos um mortinho aqui, ó. Está vendo? Com alface. Então a gente vai procurar algum cantinho aqui para deixar enterrado e fazer a marquinha com spray. Beleza? Então eu vou ver aqui com o Gustavo e a gente já volta. Bom, pessoal. Eu e o Gus escolhemos o lugar aqui, ó. Então vai ficar embaixo do caletão onde quase não pega chuva. Então já ajuda bastante. E pode ver que choveu agora, as pedras estão molhadas para cá e ali ainda está seco. Então não é toda chuva que pega ali. Eu vou colocar mais um plastiquinho e colocar ele lá dentro. Agora vamos lá fazer o processo para enterrar. Bom, pessoal. O buraco está feito. Eu e o Gus fizemos. Agora é só colocar a cápsula do tempo aqui e enterrar, né? Vamos lá. Vamos cobrir agora. Bom, pessoal. Agora eu vou marcar aqui a direção, mais ou menos. E a gente vai saber onde vai ter que fazer achar depois. Eu vou tirar uma foto aqui, ó. Então a partir desse marco aqui, a gente vai no 43, 42 aqui. A gente já sabe onde está a cápsula do tempo. Aí eu vou tirar uma foto e não tem como a gente perder mais. E prontinho. Cápsula do tempo enterrada. Então daqui a 10 anos nós vamos desenterrá-la. Caso a gente mude de casa, a gente desenterra ela antes. Então fica combinado assim, beleza? Quero saber de vocês se vocês já fizeram algo do tipo. E comente aqui para mim ficar sabendo, beleza? Então é isso aí. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui! I can feel it Somewhere inside Haunting Like a drug I keep on wanting There's a love That fits so perfect It's hard to believe There's a reason I can feel my heart Stop beating And the air gets tough Just breathing I'm alone But I'm still feeling Like someone's with me It's strange I know But I feel like You're here with me Like chasing gold Cause I know You're out there